Já acabou o Jéssica? UOU! E aí doido? Ah, se eu ficar sumo só com uma frase dessa, viu doido? Tá feio já. Bora gravar? E aí galêêêê? E aí doido, minha mãe que é isada. Ela tem um poder de brigar comigo, diga aí. Ela saiu ontem e falou. Matheus, eu vou sair. E eu quero que você arruma as coisas. E aí de você. Aí de você se você não fizer as coisas. Ei doido, com essa frase doido, eu arrumei essa casa como se não houvesse uma manhã na minha vida. Era eu fazendo as coisas e lembrando. Puta que pariu. Ah meu Deus do céu, como eu vou apanhar. Minha mãe que chegar doido. Mas isso não foi o mais engraçado não. Vocês tem que ver quando ela chegou. Ela já chega colocando no meio já. Matheus, cheguei viu? Escutou, escutou, escutou? Cheguei. Aí ela entra assim. Esse filho de solapeno limpar essa casa aqui. Que nem as ventrinhas dele, toda cagada. Matheus! Que é? Vem cá filho de rapariga, eu não mandei você limpar aqui. Eu limpei, ó. Limpou não, filho de solapeno. Olha aí. Mas isso não é o pior não. O pior é quando ela me acorda. Porque mãe, ela parece que sabe que a gente não gosta. Ela adivinha. Ela vai me acordar, ela faz isso. Matheus! Matheus! Que é, mãe? Matheus! Que é, mãe? Matheus! Que é, mãe? Mãe! Mãe! Matheus! Que é, mãe? Que é, mãe? Mãe! Matheus! Que é? Que é? Pensa um negócio pra me dar raiva. Você quer arranjar meia hora comigo no pau? Faça isso. Ei, mas também minha mãe é mala, viu? Ela se faz de falsa na frente dos meus amigos. Ei, gente, você vai mesmo, né? Vou sim. Só não é deixar. Vai, vai lá deixar sim. Vai mesmo, vai, não deixar. Eu vou, eu vou. É pra deixar. Eu vou, eu vou. Valeu, 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 valeu. Amanhã você vai. Amanhã eu tô lá, amanhã eu tô lá. Você vai embora? E você tá pensando que você vai pra onde? Você não vai pra... Não conhece esse menino, não. Você não vai pra lugar nenhum. Vai estudar, vai. Mas também, mãe, tem muita paciência, viu, doido? Ela aguenta coisas que nem na lua eu ia aguentar. Mas se vier aqui na lua é o mesmo... Seria a mesma coisa. Eu não aguento tarde não, doido. Como é... Porra, como é que porra? Como é que eu sou o tempo? Não vai sair, mãe. Tá certo, né, Choco? Sai daqui, sai. Deixa eu passar aí que é ruim. Deixa eu passar aí que é ruim. Não vai passar, não. Espera aí, filho de raparinha. Nem doeu. Ah, é? Não doeu, não? Doeu, doeu. Ah, fez lá que não tinha doído. E quando é dois meninos ruins brigando pelo encontro de TV Lizão, menino? Botanho aqui. Sai fora? Bote. Sai fora? Minha? Pois desculpa. Não, não, não dá se sou eu. Mãinha! 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 O que tá acontecendo aqui? Eu tô assistindo aqui. Eu tô assistindo aqui, nem tomando a minha mão. É, Rai. Eu tô assistindo, eu tô assistindo. Cala o cara. Você disse só o pênis aí? Quem não tá assistindo primeiro? Eu, meu, 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 meu. Eu, eu, meu, meu. É, eu, meu, 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 meu. Pera aí, se você não conseguir, raparinha, não tem isso aqui. Tá aí, ninguém assiste mais isso aqui não. Aí, Deus, controle quebrado. Pronto! Que foda! Pô! Igual, não estou aí, viu? Oh, sim chorar, viu? Tem que... Sama, né? Não, 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 não. Pera aí, não, não. Ah, eu também tenho que fazer a perna. Eu tava assim, tem que fazer a perna. Ah, vai pulou o choro. Eu não quero ver um pio aí, não. Sei. Pera aí. Não vai pulou o choro, não? Vai, não? Vai, não? Pera aí. Pera aí. Pera aí, vocês aí. Ah, mas diga que não doeu aí, tá? Diga aí, filha doeu aí, diga. Não é mais, mano. Será que eu tô falando agora? Você não sai do seu mal, lá. Onde você pegou uma tantinha? Não, não. Tá rindo, né? Não, não, não. Não, não, não. Mata a rinha. Não, 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 não. Não, não. Não, não, não sei o que é que eu faço. Não, 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 não. 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 Não, 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 não.